Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia, da palavra divulgada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Momento de fé, de introspecção. É hora de ouvirmos Deus. Deus nos fala. 3 de maio de 2020, domingo, quarta semana da Páscoa. A cor litúrgica é branca e no rito da celebração temos o glória, o creio e a quarta semana do saltério. Antífona da entrada. A terra está repleta do amor de Deus. Por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia! Salmo 32, versículo 5. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, Deus onipotente. Conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 14a ao 36 até o 41. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, no meio dos onze apóstolos, levantou a voz e falou à multidão, que todo o povo de Israel reconheça em plena certeza. Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa gente incorrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo naquele dia, mais ou menos três mil pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 23, versículos do primeiro ao terceiro A, terceiro B ao quarto, quinto, sexto, refrão, primeiro e segundo C. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Repetimos, repitamos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo o bem onde seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Repitamos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Segunda leitura. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 20 a 25. Caríssimos. Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter desfeito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por nós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu sou o bom pastor, diz o Senhor Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem Elas me conhecem João 10, versículo 14 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Naquele tempo, disse Jesus Em verdade, em verdade, vos digo Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora E depois de fazer sair todas as que são suas Caminha a sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz Mas não seguem um estranho Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer Então Jesus continuou Em verdade, em verdade, vos digo Eu sou a porta das ovelhas Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os escutaram Eu sou a porta Quem entrar por mim será salvo Entrará e sairá e encontrará pastagem O ladrão só vem para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Vamos à liturgia comentada É uma reflexão de Antônio Carlos Santini Liderança da Comunidade Católica Nova Aliança E-mail santini-novalianca.com.br Põe-se a caminho à sua frente João 10, versículos do primeiro ao décimo Jesus, o bom pastor, marcha à frente do seu rebanho Agindo assim, ele nos aponta o caminho, anima e puxa a fila O pastor sempre antecipa as surpresas do caminho Ante-vê aos riscos e ameaças Mas também se expõe, pois é o primeiro a ser visto pela alcateia dos lobos famintos Pastor sofre Basta ler a história de Moisés Chamado por Iavé para liderar o povo hebreu na libertação do Egito Sempre que as coisas iam mal Era sobre o indefeso Moisés Que o povo de dura serviço descarregava seu mau humor Até mesmo dentro de sua família O líder viria a encontrar oposição e falatório Houve mesmo um momento crítico Conforme Êxodo 32 Quando o próprio Senhor parecia disposto a abrir mão daquele povo E chega a dizer a Moisés Desce! Pois o teu povo se perverteu Este povo que tu fizeste subir da terra do Egito Como se a iniciativa tivesse sido do próprio Moisés Mas o generoso Moisés Se mostra solidário com o povo pecador Retrucando Por que, Senhor, tua cólera Quer se inflamar contra o teu povo Que tu fizeste sair da terra do Egito Vale dizer O povo é teu Cuida dele E rejeitou um tratamento especial da parte do Senhor Que excluísse a massa do povo Como fazem falta pastores dessa estatura Dirigentes dispostos a sofrer com o povo Líderes religiosos que partilhem as dores do rebanho Pais e educadores que façam dos filhos e educandos A sua prioridade Sem pensar nos próprios comodismos e preferências Em geral, os líderes estão dispostos a se comportar Como companheiros de estrada Ao lado de seu pequeno povo Só que o rebanho necessita de pastores A sua frente Não simples coleguinhas Companheiros Mas pais e mães Por outro lado Os rebanhos não mudaram nada Os pais sofrem com a rebeldia dos filhos Os bispos sofrem com a desobediência dos padres O Papa sofre com a teimosia dos bispos Nada, no entanto Que Jesus Cristo não tenha sofrido com a multidão Com os fariseus Com os sacerdotes do templo Com Judas e com Pedro Favor excetuar Maria Obediente, amorosa e fiel Talvez, por isso mesmo Ela segue caminhando à frente da igreja Há mais de dois mil anos de história Orai sem cessar, irmãos e irmãs O Senhor nos faz E a Ele Pertencemos O Senhor nos fez E a Ele pertencemos Somos o seu povo E ovelhas de seu rebanho Salmo 100 Versículo 3 Santo do dia Olha, eu gravo para o meu blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel da Rádio E canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Da minha parte, podem divulgar livremente Porque eu sigo o que Jesus mandou Ide pelo mundo e evangelizai O que de graça recebestes, dei também de graça Agora, o texto que eu vou passar para vocês aqui Do santo É do padre Evaldo César de Souza Ele é redentorista Que benção E escreve para o site A12.com 3 de maio É dia de São Filipe Filipe nasceu em Bethsaida Na Galileia Foi um dos primeiros discípulos de Jesus Seu nome ocupa sempre o quinto lugar Nas listas dos apóstolos E é mencionado mais de uma vez no Evangelho Os poucos elementos fornecidos pelo Evangelho Nos permite esboçar o perfil espiritual do apóstolo Filipe Homem simples e aberto Primário e sincero Que gozou da intimidade espontânea com Jesus Ele era da mesma cidade de Pedro e André E talvez fosse também pescador As sagradas escrituras nos contam que Filipe após ter sido chamado diretamente por Jesus Ao encontrar Natanael lhe comunica a notícia Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei E que os profetas anunciaram É Jesus de Nazaré O filho de José João capítulo 1 versículos de 45 a 46 Em outra passagem João nos conta que foi Filipe Quem perguntou a Jesus no dia do milagre da multiplicação dos pães Como faria para alimentar tanta gente com tão poucos pães A última intervenção dele aconteceu durante a última ceia Os apóstolos escutavam atentos as palavras de despedida do mestre Quando Filipe lhe pediu um esclarecimento Senhor, mostra-nos o Pai E isto nos basta Jesus respondeu Filipe Há tanto tempo que convivo convosco E ainda não me reconheceis? E ainda não me conheceis? Quem me viu, viu o Pai Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? João 14 versículo 8 Nada sabemos dele depois da ressurreição Segundo a tradição, ele foi enviado para pregar o Evangelho na Ásia Menor Filipe foi responsável pela conversão de muitos pagãos ao cristianismo Conta uma tradição que ele morreu crucificado de cabeça para baixo Aos 87 anos, no tempo do imperador Domiciano As suas relíquias teriam sido transportadas a Roma E colocadas juntas com as de São Tiago Menor Na igreja dos santos apóstolos Este seria o motivo pelo qual a igreja latina festeja Dois apóstolos no mesmo dia Reflexão No escudo que simboliza São Felipe Aparecem dois pães e uma cruz Os pães lembram o comentário de Felipe para Jesus Diante da multidão Para a qual Jesus multiplicou os pães A cruz lembra o seu martírio O apostolado de Felipe foi Fecundo e fiel Felipe acompanhou Jesus durante sua vida E depois da ressurreição Fez-se missionário na África e Ásia Recorremos a ele Pedindo que São Felipe Nos inspire o zelo missionário Oração Ó Deus Que a vossa igreja exulte sempre No constante louvor dos santos Felipe e Tiago Menor Para que sustentada por sua doutrina e intercessão Seja fiel a seus ensinamentos Por Cristo nosso Senhor Amém Shalom Adonai Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa a paz do Senhor Em português é a tradução Temos uma outra expressão hebraica El Shaddai Significa Deus onipotente Todo poderoso Ele proverá E do aramaico Dialeto de Jesus Temos a expressão Maranata Conforme falam os protestantes Ou Maranata Conforme falam os católicos O significado é o mesmo Vinde Senhor Jesus Um dia ele vai voltar E vai nos levar para o paraíso Onde teremos vida plena Por todos os séculos No paraíso não haverá tempo nem espaço Seremos como anjos Felicidade plena Para o resto De toda a nossa vida Vida eterna para sempre Um dia Cristo voltará Fique pronto Arrependa-se dos seus pecados E peça perdão a Deus E aí No dia que Cristo voltar Se você crer nele Será Colocado no Paraíso eterno Que bênção São Paulo já disse O sofrimento de agora Nem se compara Com a glória futura Que será revelada em nós Um abraço virtual para todos A paz de Cristo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém